Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Ainda é cedo aqui, a gente tá caminhando aqui, eu e o Victor, né Victor? Com essa quarentena a gente tem que estar em casa, a gente já fica muito em casa, né? Aqui, aliás, aqui dentro do sítio. Mas geralmente a gente faz uma caminhada, pratica esporte, pratica esporte aqui dentro do sítio mesmo, faz exercícios aqui dentro do sítio mesmo. Dando uma força aí pras crianças, né, que estão dentro de casa, pra ter paciência, o sol tá batendo bem o rosto aqui, ó, não consigo nem abrir os olhos pra enxergar, não tô enxergando nada. E a gente vai caminhando, curtindo aqui a natureza, o som da natureza. O sol tá brilhante, mas ainda é cedo e a gente resolveu fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, dar apoio, né, nessa causa aí que tá, né, chamando atenção todo mundo aí no nosso país e no mundo, e ainda tá um pouquinho frio apesar do sol aí, né, gente? E é isso aí, os cachorros vão tudo ali junto com a gente, vamos mostrar um pouquinho aqui da natureza pra vocês ao longo dessa caminhada. E é muito gostoso, gente, amanhecer o dia, caminhar. A gente tem o privilégio de ter esse lugar aqui tão grande, né, pra caminhar, pra brincar, pra correr, pra se sujar, né, Vitor? E outros não tem, infelizmente, vivem trancado, mas tenham paciência, gente. Aproveite, aproveite, pra curtir seus pais, curtir o vovô, vovó, né, comer brigadeiro, ó, que delícia, pipoca, assistir aquele filmezinho, ler, brincar, né, esqueçam essas preocupações todas, gente. Só fiquem em casa. Todo mundo curte, pergunte se a imagem tremeia, porque eu tô andando, tá? E os cachorros vêm tudo junto. Né, Lércio? Oi pras pessoas, Lércio. Lércio! Ó o Hércules. Se conversar muito com esses daqui, gente, dá briga. Árvores. Eu tô debaixo dessa sombra da árvore, vocês tão vendo? Olha aí. Ali na frente tá o peri, o sol tá brilhante, mas é cedo, gente. Eu não sei se sol de verão ainda, mas a gente tá no outono já. E o sol tá lindíssimo, olha aí, gente, que coisa mais linda do mundo. Eu vou caminhando e vou mostrando pra vocês, hein? Olha, lá o Hércules. Lá o Hércules. Por isso, se tremer, vocês entendam. Estou caminhando. E aqui, a gente tem estabilizador de imagem, não, gente. Aqui é tudo muito simples. Quem acompanha o canal sabe da simplicidade da minha vida, né? Não tem aquelas coisas chiques, não. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui na beirinha da estrada. Coisa mais linda do mundo. Olha. Que linda abóbora. Aqui na beira da estrada. Só que essa estrada aqui, gente, é dentro do sítio. É a estrada principal do sítio. Nela, circula só a gente mesmo, que entra pra vir pro sítio. Esse pé de abóbora, o Ronaldo plantou. Olha que linda flor. Né? Esse pé de abóbora que o Ronaldo plantou ali em cima, naquele barranco. Não sei se vocês lembram, que eu gravei pra vocês. Tá cheio de flor. E aí, ela tá começando a produzir agora. Flores têm demais. Tá vendo? Olha só. Muita flor. E a mania dele de sempre, de plantar tudo junto. Mandioca. Tem muita mandioca plantada aqui na beiradinha da estrada. Que tem um barranquinho assim, baixinho, dos dois lados da estrada. Vou mostrar pra vocês. Aqui fica a estrada. Tá vendo? Eu tô bem no meio dela. Desse lado tem esse barranquinho. Desse outro tem esse outro barranquinho. E a gente vai aproveitando esse espaço lateral pra plantar. Tão vendo? Tem bastante mandioca. Pelo meio daqui uns dias a gente já vai colher mandioca daqui também. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. E tem abóbora também. Tem feijão do outro lado do barranco. Tantou bastante feijão. Ainda não... Depois eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês. Não hoje. Outro dia. Mais abóbora. Olha. Aqui a gente vai caminhando e vendo essas coisas. Olha a quantidade que tem de mandioca. E estão todas tão lindas, gente. Olha. Olha aqui, ó. Todas super saudáveis. Terra boa. Muito boa. Todos os lugares aqui tem. A gente aproveita todo o espaço pra plantar. Mais pés de banana. Retirou dois cachos essa semana daí. Olha aquela árvore lá. Sol batendo entre os galhos. Isso aqui é uma caminh... Eu não sei se essa caminhada serve pra alimentar a alma. Ou serve pro corpo. Porque esse jeito que eu tô fazendo aqui só parando não serve... Só serve pra alma mesmo, né, gente? Alimentar o ego. Olha aí. Vou de pé de banana. Cente. Mostra pra vocês. É lá embaixo. É uma estrada bem longa, gente. E ele corta o cinto até quase o final. Até a metade dele. Até chegar na casa. Está no início. Pra vocês que é bem ali. Agora eu vou subir aqui pra mostrar um pouquinho. Aqui em cima. Ali tem duas coisas. Vocês estão vendo? Sariemas. Olha. Três. Ali nos fundos fica um plantio de abacate. Mas não é dentro mais do nosso sítio. Já é do vizinho. Então, gente. Agora já me afastei um pouco da estrada. E eu quero mostrar pra vocês uma área diferente aqui do sítio. Mas assim, bem rápido. Uma área de muita pedra. Mas encontrei um cipó tão lindo. Quero mostrar. Olha que cipó mais estranho que a gente encontrou agora. Bonito, né? Ele dá uma folhagem diferente. Eu nunca vi desse cipó. Que lindo, gente. É tipo um orquídea. Você leva um galinho pra se plantar lá. É, eu vou levar. Leva mais um galinho dessa planta aqui. Pra se plantar lá. Sobrevivente no meio das pedras. Você vai levar um galinho pra plantar lá na outra parte do sítio. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí seu joinha, seu like. Se eu gostei, pra ajudar na divulgação do canal. Vamos nessa. Tchau. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.